A plataforma Emprega Brasil é uma plataforma onde o trabalhador poderá acessar e conhecer quais são as vagas disponíveis no sistema Cine. Em torno de 50 mil vagas diárias sempre estão disponibilizadas para o trabalhador. O Cine Fácil é um aplicativo onde o trabalhador através do seu celular, aonde ele estiver, em qualquer parte do Brasil, ele poderá ter acesso a informações importantes. Tanto para fazer o cadastro do seu currículo, conhecer quais são as vagas que estão disponíveis e a partir dali ele também fazer o próprio agendamento para entrevista para o seu emprego. Além de receber informações sobre todo o seu histórico de contrato de trabalho, desde o primeiro contrato de trabalho e informações referentes ao seguro-desemprego, entre outras informações importantes. E qual a importância do lançamento desse aplicativo, dessa ferramenta, agora que a gente tem um desemprego ordenado no país? Se veja bem, nós temos em torno de 13 milhões de pessoas que estão desesperadamente buscando uma oportunidade de trabalho. O sistema Cine tem disponível na faixa de 50 mil vagas diárias para o trabalhador. Tão certamente um grande número desses trabalhadores não consegue se dirigir até uma agência pela própria inexistência de uma agência Cine no seu município. Agora, esses trabalhadores, através do aplicativo e o portal Emprega Brasil, eles poderão ter acesso a essas vagas disponíveis. Ministro, antes da turbulência política que a gente está passando hoje no Brasil, o senhor acredita que tem algum temor de que a reforma trabalhista não ande, que ela seja rejeitada no Senado, diante de tudo isso? O Brasil tem tantas coisas boas para falar. Hoje nós falamos aqui no Fórum da Aprendizagem, onde nós assinamos a portaria que regulamenta a lei de aprendizagem, que vai beneficiar de muitos, muitos e muitos jovens e adolescentes. Fizemos o lançamento aqui do Cine Fácil. O Brasil tem tantas coisas boas para falar e para mostrar. Mas se tiver instabilidade política, isso não vai andar, né, ministro? Como é que vai ficar a reforma agora do trabalhista? O senhor acredita que o governo pretende aprovar? Como é que fica com essa instabilidade? O Brasil é um país de paz social. As nossas instituições funcionam. Os nossos líderes, independente do espectro político que ele acredita, quer seja liberal ou socialista, ele tem compromisso com o Brasil. O Brasil, como passou por tantas outras dificuldades, vai passar por essa. O país vai sair mais forte. O presidente Michel Temer vai sair mais forte dessa crise. Ministro, do aplicativo, você acredita que as informações de seguro-desemprego no celular, elas vão ajudar também a combater as fraudes? Nós já temos o programa antifraude, que é um programa fundamental. É um programa fundamental. Nós já bloqueamos 25 mil requerimentos que têm indícios de fraude, gerando uma economia direta de 396 milhões de reais. O aplicativo será uma ferramenta extraordinária, porque o trabalhador terá no seu próprio celular informações relacionadas ao seu seguro-desemprego. O que nós notamos com as fraudes que têm acontecido, a maior vítima é o próprio trabalhador, porque muitas vezes o seu CPF, a sua carteira de trabalho, é utilizada de uma forma indevida por organizações criminosas sem o conhecimento do trabalhador. Com o aplicativo, o trabalhador terá condições de acompanhar diariamente todo o seu histórico relacionado ao mundo de trabalho, desde o seguro-desemprego, como seus contratos de trabalho, e também terá conhecimento das vagas existentes no mercado de trabalho. Ministro, a sua incerteza política trouxe algum dano à articulação política do governo? O senhor vem da Câmara dos Deputados, conhece bem esse meio. O senhor acha que a articulação política pelas reformas está prejudicada devido às incertezas? Não está prejudicada. O governo está trabalhando. O Congresso tem a maturidade. E quem faz a agenda do Congresso é o Congresso. O Congresso tem a sua soberania. E eu, conhecendo tantos senhores senadores, senhores deputados, eu tenho a certeza da consciência de cada um com o compromisso do Brasil. O Brasil não pode parar. O Brasil vai continuar. A MP2FGTS está para caducar. Vai caducar semana que vem. Se por acaso ela cair, não vai ser ruim para o governo diante da paralisia que está o Congresso? O Congresso não está paralisado. Nem o Brasil está paralisado. O Brasil está andando. E não há indícios de caos. Qual é o risco de cair a MP2FGTS? Vai caducar semana que vem. Não vai cair. O Congresso tem a sua maturidade e tem a consciência dos seus prazos. A agenda do Congresso é quem faz o próprio Congresso. O senhor acredita que o texto vai passar? O Brasil tem consciência da necessidade de reformas. As reformas são fundamentais para que o Brasil esteja dentro do cenário moderno, principalmente na garantia dos direitos, na segurança jurídica e na geração de empregos. A necessidade de segurança jurídica, garantia de direitos e geração de empregos une todos os brasileiros e isso é o que importa. Música